Olá alunos, eu sou a professora Zoraide e vou trabalhar com vocês, juntamente com o professor Sirmão Ternoski, a disciplina de fundamentos metodológicos para elaboração do TCC. Esse vídeo tem a finalidade de passar para vocês como está estruturada a nossa disciplina. Primeiramente, ela está estruturada em duas fases, fase 1 e fase 2. A fase 1 está estruturada em quatro unidades, sendo unidade 1, a gente vai discutir sobre gestão da inovação, unidade 2, a gente vai aprender sobre a metodologia de aprendizagem baseada em problema. A unidade 3, nessa etapa, a gente vai ter uma abordagem que vai ser um ponto principal para vocês trabalharem o projeto, que é pesquisa participante. A unidade 4, ela se constitui em uma espécie de manual de bolso, em que serão apresentadas etapas principais na elaboração e proposição de uma nova ideia. A fase 2 da nossa disciplina, ela é constituída da unidade 5. Essa fase da disciplina, além de constituir uma etapa avaliativa, é uma etapa primordial da disciplina, pois é nessa fase que as ideias pensadas ao longo do curso começarão a ganhar formato. Então, a partir, é nessa unidade que a gente vai ter ali esse projeto final e essa estruturação junto com vocês. Além disso, nessa fase da unidade 5, serão criados grupos de apresentações das propostas, dividido de acordo com grupos de tutores, se constituindo em um rico debate sobre propostas, onde todos poderão opinar a respeito das ideias apresentadas. Além disso, essas propostas servirão de base para que, na sequência, vocês deem continuidade, juntamente com seus orientadores, aos trabalhos de conclusão de curso. Então, pessoal, aproveitem a disciplina e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!